Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, hoje é uma terça-feira, dia 26 de outubro, atenção ao Congresso, hoje tem votação importantíssima para o futuro do que vai ser usado como fonte, os precatórios. Você sabe que o Auxílio Brasil está dependendo dessas fontes, dessas aprovações. Hoje, portanto, todo mundo de olho em Brasília teremos a primeira votação. Eu lembro que dos 513 votos é necessário que o governo consiga 308 votos para que aprove o uso dos precatórios. 513 votos no total, hoje é necessário nessa primeira votação 308 votos. É aí que a gente fica esperando agora a definição dos nossos representantes. De fato, eles representam você? Eles representam o povo? É nesse momento, porque se for aprovado, aí parto para a segunda votação e aí estará o martelo batido sobre o novo Auxílio Brasil de 400 reais. Todo mundo de olho em Brasília. Vou falar sobre isso. Olha, como seria bom se tivéssemos harmonia, se os políticos pensassem em ajudar sempre o povo. Eu vou destacar aqui alguns parlamentares que são a favor, por exemplo, da prorrogação que não passou. Esses políticos que eu vou falar, eles eram a favor da prorrogação do auxílio emergencial. Eles são a favor de que acelere, aprove o mais rápido possível todas essas fontes para que defina logo a questão do Auxílio Brasil. Sabia disso? Muita gente, a gente às vezes critica parlamentares, políticos, esquece de que são poucos, mas esses poucos, eles são a favor da população. Eu vou falar, vou citar alguns. Por exemplo, o presidente da Câmara, esse que você está vendo aqui, esse aqui que está ao lado do Bolsonaro, esse aqui é o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Você sabia que ele está ajudando muito, está pedindo para que aprove logo esses precatórios, para que resolva essa questão do Auxílio Brasil? Sabia? Ele já faz um bom tempo que vem batendo na tecla. Temos que aprovar logo esse Auxílio Brasil. Faz tempo. O problema é que não é ele que vota. Ele é o presidente. Quem vota são os parlamentares. Por isso que é aquela briga, aquela demora. Tem outro. O próprio presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, também foi a favor da prorrogação do auxílio emergencial. Vinha se mostrando que houvesse uma solução para não deixar ninguém de fora. Ele sempre demonstrou interesse em ajudar a população. Lamentava não foi prorrogado o auxílio emergencial, mas ele sempre se mostrou a favor da população de que houvesse auxílio emergencial, pelo menos até passar a pandemia. Ele também vem batendo na tecla sobre a questão da aprovação da reforma do Imposto de Renda, porque é um dos itens que o Ministério da Economia está pedindo para que seja aprovado logo, para definir logo a situação do auxílio Brasil, sabia? E não de forma temporária, forma permanente. Ou seja, já definiria logo agora o auxílio Brasil permanente, mesmo começando com R$ 400. Ele vem demonstrando isso. Tem mais. O ministro da cidadania, o João Romaneto, faz tempo que ele vem falando, temos que dar solução. Não podemos deixar 25 milhões de brasileiros sem nada. Ele vinha defendendo duas possibilidades. A primeira, continuar com a prorrogação do auxílio emergencial, para ninguém ficar de fora, pelo menos nesses próximos meses, onde a pandemia, os números vêm baixando. E também ele vem falando sobre, caso não houvesse uma prorrogação, não fosse aprovado, ter uma solução. Uma solução seria o quê? Uma ajuda em cesta, em dinheiro, por fora, para essas pessoas? O governo, lamentavelmente, optou apenas para o auxílio Brasil. Alguns assessores do Ministério da Economia pediram demissão, mas antes de entregar o cargo, eles estavam ameaçando. Não pode ser maior do que R$ 300. Tem que ser só R$ 300 do auxílio Brasil. O presidente bateu, colocou o bocão, o termo usado é esse, botou moral, quem manda sou eu, é R$ 400, porque a inflação está lá em cima. Gasolina, você está vendo aí. Hoje sobe de novo. Hoje tem aí 9% a mais no valor do diesel e mais de 7% no valor da gasolina. Isso, gente, é um efeito dominó. Aumentando de novo, tudo aumenta. Tudo, tudo. Tem gente aí que até fala que, ah, não tem um carro, pode para mim, pode chegar R$ 100 o litro. Meu amigo, você também vai ser impactado. Porque quando isso aumenta combustíveis, para você comprar pão, alguém vai levar o trigo, a massa, e ali ele é repassado, aumenta para você. Você, no final, vai pagar imposto, vai pagar mais caro. Então, é efeito dominó. O Brasil, quando aumenta gás de cozinha e combustíveis, tudo aumenta, tudo. Independente se você tem carro, moto ou não, você será impactado também. Eu venho falando que esses aumentos não vão parar por aqui. Aumento dos combustíveis vão até abril, talvez maio do próximo ano. Isso é triste, é lamentável, mas é realidade, é a notícia. Todo mês vai ter aumento a cada 15 dias. A cada 15 dias. A vontade da Petrobras vai aumentar mais de 70% de uma lapada só. Só para você ter uma ideia, já passamos de mais de 70% de aumento desde esses últimos 12 meses. Combustível hoje está chegando aí a R$ 6,20, tem lugar que chega a R$ 7,00. Mas, quando o combustível era R$ 3,80, R$ 4,00, menos de 12 meses, praticamente quase dobrou, quase dobrou o valor do combustível. E o seu salário? Está entendendo? E o seu benefício do Bolsa Família? Não tem aumento. E o que você vinha recebendo de auxílio emergencial, que começou R$ 1.200, quase mais, baixou para R$ 600, hoje R$ 375, tem gente que recebe só R$ 150. E o combustível? Só aumentando, só aumentando. É justo isso? Ontem o presidente falou numa possível privatização, tem uns carniceiros, o termo usado é esse, uns carniceiros, que geram em cima de expectativa, de especulação, de rumores. Só porque o presidente Bolsonaro falou sobre o monopólio, o monopólio da Petrobras é o seguinte, a empresa Petrobras, a gente acha que é nossa, mas na verdade não é a empresa de soberania nacional. O governo tem mais de 50%, que deveria mandar, mas na verdade não manda. O governo não manda na Petrobras. Quem manda na Petrobras são os investidores estrangeiros, e parte deles são brasileiros. Eles vivem só de lucros. Eles não investem em emprego, ele não investe em indústria, não investe no comércio, não investe para que incentive as pessoas a terem um emprego, que a oportunidade para o seu filho, para o seu marido conseguir emprego, não. Eles só usam dinheiro em especulação. Olha, a Petrobras, o presidente disse que pode privatizar, aí subiu ontem mais de dois pontos, quase três pontos, dizem que chegou a quatro pontos. Quem investiu ontem para hoje já ganhou 4% em cima. São os verdadeiros carniceiros. Carniceiros, esse é o termo, é a palavra. Porque a pessoa que vive da pobreza alheia, onde milhões de pessoas estão passando fome, porque não sabem o que vão comer agora, no próximo mês, mês de novembro, porque aí a gente está dependendo de uma votação, porque se não sair, se não sair, a gente corre o risco de milhões de brasileiros começarem o auxílio ao Brasil, em vez de estar recebendo 400, pode receber só 230 reais. E outros, menos ainda. Eu fiquei triste quando eu vi isso. Agora, muita gente disse, Alex, a Petrobras é um monopólio, não pode ser privatizada, porque a empresa é nossa. Será que é nossa mesmo? Se fosse nossa, não estava humilhando, porque aumenta todo dia. Ah, mas é baseado no valor em dólar, do barril do petróleo, que é especulado em dólar. Você ganha em real em dólar. O Brasil é alto o suficiente em petróleo. Tem aproximadamente quase 80% de refinarias. Falta aí 20, talvez 25% da refinaria, por isso que às vezes precisa, às vezes não, precisa da refinaria também dos estrangeiros. Aí rola uma pergunta, por que o governo, que é rico, não abre, não complementa 100% de refinaria? Tem aí quase 80% que pode refinar seu petróleo. Por que não investe na refinaria para ficar independente de refinarias estrangeiras? Por que não faz isso? Para acabar com toda essa especulação? Tem mais. Antes eu era contra a privatização da Petrobras. Vários analistas, comentaristas, especialistas também eram contra. Hoje, eles já pensam diferente. Eu também penso diferente. Sabe por quê? Quando uma empresa é monopólio, ou seja, nenhuma concorrente pode entrar no Brasil, ninguém pode concorrer, você manda e desmanda. Olha só, com a privatização, não teria mais essa questão de especulação. Não existiria essa questão de rumores. Vou investir na Petrobras porque eu ganho dinheiro em cima. Qual é a empresa privatizada que vai fazer isso? Pare e pense. Será que, de fato, privatizar não seria uma saída? Ou não? Antes eu pensava diferente, que empresa não poderia ser vendida. Hoje eu já penso diferente. Sabe por quê? Porque há muito monopólio, há muita especulação, rumores. É lamentável, você fica indignado, é imoral o que estão fazendo hoje com a Petrobras. Estão ganhando dinheiro com os pobres. Esse aumento aí na comida, nos alimentos, tudo é culpa dos combustíveis. Os combustíveis, quando sobem, o seu arroz sobe, a sua carne sobe, o feijão, o ovo, o frango, tudo sobe. Quando o presidente falou em privatizar, junto com o ministro Paulo Guedes, eu fiquei pensando, sabe o quê? É, de fato. Será que não tem uma saída para isso? Será? Será que privatizar, realmente, de fato, não é o certo para o Brasil? A grande verdade, gente, é que o Brasil está passando por uma situação delicada, difícil, a pandemia tem tudo a ver com isso, e quem é pobre está ficando mais pobre ainda, e não tem previsão. A previsão não é boa. Lamentavelmente, eu queria dar uma ótima notícia para você, mas quando a gente acompanha a situação lá em Brasília, rapaz, dá uma tristeza no fundo da alma, porque a gente vê muita coisa irregular, muita coisa. Olha, o governo está pedindo a abertura de crédito de mais de R$ 9 bilhões para o Auxílio Brasil. A proposta remaneja um saldo do Bolsa Família para o novo Auxílio Brasil. Ainda de acordo com a presidência, o projeto de lei está de acordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais que reagem à matéria, de modo que não afeta a regra de oração. Tampouco o novo regime fiscal. O EC 95 barra 2016, que se trata, que trata aí do teto de gastos, é compatível com a obtenção da meta do resultado primário prevista na lei de diretrizes orçamentárias LDO para o exercício 2021. Eu lembro que a regra de ouro estabelece que o governo só pode emitir dívida pública para rolar, ou seja, renovar a própria dívida ou para cobrir despesas de capital, como investimentos em obras públicas e amortizações. Para cobrir gastos, correntes, o governo precisa pedir autorização ao Congresso. Já o teto de gastos limita o aumento das despesas federais ao aumento da inflação no ano anterior, calculado de julho do ano anterior ao mês de julho do ano atual. Resumo de ópera é o seguinte. Hoje tem uma grande reunião. Segundo o governo federal, pode contar com o aumento, que vai ter o aumento. Fica aí uma pulga por trás da orelha. E se não conseguir aprovar o benefício? Olha só o que eu vou falar agora. Os parlamentares dizem que o governo está contando com a aprovação, essa votação que vai ter. Agora, caso não consiga aprovar, não consiga os 308 votos, sabe o que pode acontecer? Novembro e dezembro poderá ter apenas o aumento de reajuste de 20%. Isso procede se o governo não conseguir aprovar. E seria lamentável. Muita gente esperando receber 400 e de repente ter apenas um reajuste de 20%, porque o Congresso não conseguiu aprovar. Isso nas últimas instâncias. Assim, se der tudo errado, se der tudo errado, pode correr o risco de pagar novembro e dezembro só o reajuste de 20%. Ou seja, quem espera receber 400, a pessoa receber apenas 20% em cima do valor médio, que é 189 reais, seria em torno de 230, gente. 230 reais. E o pior de tudo, se o Congresso não aprovar isso, nessas votações que começam hoje, já pensou aí, em vez de você receber 400 agora em novembro e dezembro, 400, poderá receber só o valor de 20%, ou seja, o valor médio é 230, novembro, 230 e dezembro. Só em janeiro que poderia começar os 400. Isso é lamentável, eu não quero nem pensar nisso, porque já basta de mensageiro que gosta de trazer notícia ruim. Isso, vamos acompanhar o que é que vai acontecer. Tá? Ó, não esquece de dar o joinha, de dar o like, é importante, faz isso, dá essa morosinha. Você se sente injustiçado? Qual a sua opinião? Você acha que a Petrobras deve ser privatizada ou não? Você acha que isso vai passar? Tá toda semana, praticamente, toda quizena tá tendo aumento nos combustíveis. Você acha que depois que passar essa pandemia vai voltar ao normal? Ou aí a Petrobras tá gostando do sabor do dinheiro, porque aumentou a cada 15 dias tendo aumento? Tá faturando muito. Em cima de quem? De você. Do povo trabalhador. É lamentável isso. Tô lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva, que Deus dê sabedoria aos nossos representantes que vão votar. A partir de hoje teremos as votações, vamos ficar de olho em Brasília, vamos acompanhar isso de perto, tá? Não esquece, tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.